olá estou com muita saudade de vocês sou simone da oficina de maquiagem aqui do projeto ama hoje eu vou passar algumas dicas passo a passo de um cut crease olho recortado uma técnica bem aprofundada mas que vocês com certeza aprenderão rapidinho eu já fiz a preparação da pele da nossa modelo letícia se você quiser saber como preparar essa pele assista nossas aulas anteriores vamos começar para hoje nós vamos precisar dos seguintes produtos fixador de sombras pincel de esfumar uma paleta de sombras corretivo glitter cílios postiços rímel e batom vamos aplicar o fixador de sombras em toda a pálpebra com uma esponjinha vamos dar pequenas batidinhas assim tirar as marcações vamos pegar um pincel de esfumar mais fofinho uma paleta de sombras e vamos esfumar todo o côncavo essa vai ser a primeira sombra que vamos colocar vamos deixar marcadinho todo o côncavo depositando a sombra no côncavo bem devagar com batidinhas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto